E aí gente, como vai? Tudo bom? Então, beleza. Primeiro de tudo, eu quero informar para vocês que eu estou dando lá no meu canal. Os bônus de 50% de bem-vinda e bônus de usos ilimitados de 30%. Vou fazer um vídeo agora, né? Como funciona o RSI? O RSI é um indicador que dá senhores, mas com retraso. É por isso que eu tenho que utilizar com 2 Moving Average. É isso que eu vou explicar agora como fazer. Se gostar do vídeo, bota um like. Eu vou estar botando outros vídeos também com uma explicação fácil de como fazer. Então, para não perder ele, é só você se inscrever. Beleza? Vamos lá. Então gente, a questão é a seguinte. Já estamos aqui na plataforma da Olympia Trading e eu vou explicar para vocês como utilizar o que é o RSI, o indicador. O RSI, basicamente, tem aqui uma linha de 70, o qual mostra quando ele está sobre vendido. E tem a linha de 30 embaixo, quando ele mostra, sim, quando o mercado está sobre comprado. Aí você pode ver também na direita o número 50. O número 50 é quando o mercado está na zona de conforto. Então, como funciona basicamente? Quando a linha do RSI, esse azul que você pode ver, ele está por em cima da linha de 70, ele está sobre comprado. Aí a gente entra em venta. Quando ele está embaixo, vamos ver aqui, um momento, uma boa entrada. Quando ele está embaixo da linha de 30, é quando a gente entra em compra, porque ele está sobre vendido. Agora você chega com o José, é muito fácil isso aí que você está fazendo. É muito simples, mas gente, não é tão assim exatamente. Se tem diferentes coisas que tem que ter em conta. Então, o RSI é um indicador no qual ele mostra senais mais atrasadas. É por isso que a gente precisa botar um EMA. Eu botei aqui um EMA de 21, a velocidade de 21, em amarelo. E botei o que foi o EMA de 50, sim? O que é o azul que você pode ver. Então, essas linhas daqui em cima vão me mostrar a tendência do mercado, a tendência do preço e o meu ponto de entrada, que é o mais importante. Então, como você faz primeiro, sim? Você bota o que são as suas velas a uma hora, sim? E procura a tendência. Se esse indicador, você pode utilizar com tendência unicamente. Tá bom? Muito bom. Então, nesse caso, as duas linhas de cima, meu EMA de cima, são a minha resistência. E o RSI embaixo, eu posso compreender, digamos, qual é a agressividade do mercado. Ou com quanta volatilidade ele vem. Então, aqui você pode ver. Foi uma posição muito boa que eu peguei lá em cima. Há dois minutos. Essa é outra pergunta que fica todo mundo me perguntando. Aí você... Por que tem vezes que você faz há um minuto, tem vezes que você faz há dois minutos, etc. Bom, dependendo com que agressividade vem se movendo o mercado, você tem que abrir há um minuto, há dois minutos. Porque você tem que dar tempo para ele, sim? Para ele ir aonde você está esperando. Porque nesse caso, está esperando ele ir para embaixo. Então, a primeira posição eu vou abrir há dois minutos, e a próxima eu vou abrir há um minuto. O ideal seria, se a minha vela verde aqui, se ele chegar onde está a vela, perdão, o meu EMA azul, seria o ponto fantástico para entrar em venda. Sim, agora eu vou procurar o meu próximo movimento há um minuto. Perfeito. Vamos lá. Já está tocando na minha resistência novamente. Hoje eu estou esperando que ele bata e volte. E cair novamente. Beleza. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está procurando o que é o famoso pullback. Bata e volta. Sim, então a gente está trabalhando aqui agora com o RCI, com dois EMA, pullback e ação de preço, obviamente. Então, não é somente o que é os indicadores, como ele trabalha. Tem que procurar o que é compreender a volatilidade, sim, do produto que você está fazendo o trading. Então, vou mostrar aqui. Está caindo. Ele já está na zona de conforto de 50 para embaixo. Possivelmente ele caia um pouco mais. Vamos ver. Perfeito. Tem ainda 40 segundos. Eu acho que ainda tem espaço para abrir uma posição mais em venda. Beleza. Aí eu tenho que esperar novamente que ele subisse, ele chegue novamente na minha resistência para entrar em venda. Novamente. Nesse momento, não é um bom momento para entrar aqui, é onde você tem que esperar. Perfeito. Aqui podemos ver que já está voltando novamente, sim. Na minha resistência. E aqui é onde eu vou abrir outra operação novamente. Tempo? Dois minutos. Vamos ver. Aí. Está bom. Ainda é bom. Ainda é bom. A essa altura. Outra coisa que tem que ter também em conta é a sombra, o tamanho da sombra e o tamanho do corpo. Para você poder compreender com que força ele vai parar, o que é a tendência e vai para o outro lado. Eu estou botando lá no meu canal do Telegram. Diferentes patrões de velas para você ajudar também. Ao final do dia, informação é poder. Sim? Então você pode ver aqui, por exemplo, que já está chegando no que é na mesma linha das velas. Cita de onde chegaram as velas anterior, padrão anterior, significa que aqui é o pior momento que você pode utilizar, por exemplo, para abrir uma posição. Vou mostrar para vocês. Já está mostrando o que é a linha, o meu suporte. O preço, você pode ver o preço que está de lado. Sim? Que está na mesma altura. Deixa eu mostrar aqui. Você pode ver? Show. Então, é aqui onde você não tem que abrir posição. Eu vou mostrar para vocês. Está muito longe da minha resistência, da minha linha amarela, se você pode ver lá em cima. Isso aí você tem que ter paciência. É assim mesmo como funciona. Você pode ver a linha do suporte aí. Ele quebrou mais. O meu RSI, ele está aqui nas minhas zonas de conforto. Tranquilo. Aí a gente o que faz? Espera novamente que ele chegar, o que é perto da minha resistência, para fazer um pullback novamente. E a gente tem que fazer, obrigadamente, um martingale. Para recuperar essa posição, que não foi um bom movimento não. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Perfeito. Um minuto. Eu demorei um pouco aqui para abrir a posição, mas eu acho que ele vai sair positiva. Então, a gente já pode ver aqui que o mercado está indo lateral. Você já está perdendo força. Então, é aqui onde a gente para. Já está como perdendo força o que é o mercado. Vamos ver aqui na próxima. Aí você já pode ver o que é a sombra da minha vela, que está mais grande que o corpo da vela. Isso não é uma boa senhora de tendência, não. Perfeito. A gente tem um minuto mais ainda. Dois, um. Vamos ver agora. Perfeito. Beleza, gente? A gente vai parar aqui. Sim, porque obviamente já vai começar a lateralizar. Vamos ver aqui os nossos movimentos. Tudo bom? Perfeito. Beleza. Então, gente. Espero vocês, então, no próximo vídeo. Valeu? Um abraço e boa sorte nos seus tradings. Tchau, tchau.